Por que nós estamos essa semana toda perdendo tempo aqui com depoimentos que não acrescentam nada à CPI? Porque o que está investigando aqui com a fala do Cascavel? Com a fala de ontem, que só tinha um ponto a ser esclarecido. Um, houve corrupção passiva, não houve corrupção passiva. O resto é teoria do crime impossível. Mas gastaram tempo, sabe por quê? É o medo de ter que encarar os fatos e a investigação ter que chegar nos porões do Brasil, onde milhões e milhões de reais foram desviados de fato. Aqui acusam de corrupção sem ter um centavo de real desviado no governo federal. Até agora, eles fizeram tanto esforço, mas não conseguiram mostrar uma prova sequer de um centavo de real desviado em qualquer contrato. Agora, será que eles podem dizer o mesmo em relação ao consórcio Nordeste? Será que esse esforço todo deles, eles conseguem dizer ao Brasil, não, não houve nada no consórcio Nordeste? Então, por que não convocaram aqui o senhor Carlos Gabas? Então, por que não permitiram até agora convocar o senhor Bruno Dauster, ex-chefe da Casa Civil, da Bahia, e que está envolvido nessa trama toda, foi inclusive demitido? Por que não convocaram lá de Santa Catarina, senador Jorginho? Escândalo, cabuloso. E tantos outros estados. Por que não querem investigar a corrupção de verdade? Querem ficar na narrativa, no jogo pré-eleitoral. Vai vendo, Brasil. Vai vendo. O jogo aqui não é investigar. O jogo aqui é produzir narrativas acusatórias. Eu concluo, senhor presidente, dizendo que estou requerimento protocolado, agora, lá em Cuiabá, senador Fernando Bezerra. Tem um escândalo lá. Lá em Cuiabá. Será que não vão querer investigar também? Eu quero investigar tudo. Tudo. Aqui na CPI, narrativas. Narrativas. Sempre narrativas. O que nós queremos é investigação de verdade com extensão total, sem seletividade. Legenda Adriana Zanotto Até a próxima. Beleza. Até a próxima. Abertura